Eu quero morar E andar de pés no chão E vou plantar abacaxi com panama Pantioca, cacau, batata doce Feijão, palmito e um café bem bonito Lá na sombra da goiaba e do mamão Sobre a copa do coqueiro Açaí, abacateiro, cajueiro e maracujá E lá no alto é seringueira Com o atorombo da beira Contemplando uma vista pro mar Eu quero morar Numa casinha feita a mão Numa floresta onde eu possa plantar O que eu quiser E andar de pés no chão Eu quero morar Numa casinha feita a mão Numa floresta onde eu possa plantar O que eu quiser E andar de pés no chão E vai ter trilha pro rio Cachoeira, cascata no berro Do tucano e canto do sabiá Do voar das borboletas Açaíra bem faceira Fica espreita na procura do jantar Abelha nativa fazendo comeia Colhendo pra lá e pra cá Espero que tenha um fogão, a lenha E muitos com quem celebrar Eu quero morar Numa casinha feita a mão Numa floresta onde eu possa plantar O que eu quiser E andar de pés no chão Eu quero morar Numa casinha feita a mão Numa floresta onde eu possa plantar O que eu quiser E andar de pés no chão E andar de pés no chão E andar de pés no chão Eu quero morar Numa casinha feita a mão Numa floresta onde eu possa plantar O que eu quiser E andar de pés no chão E andar de pés no chão E andar de pés no chão Eu quero morar Numa casinha feita a mão Numa floresta onde eu possa plantar O que eu quiser E andar de pés no chão Eu quero morar Numa casinha feita a mão Numa floresta onde eu possa plantar O que eu quiser E andar de pés no chão Eu quero morar Numa casinha feita a mão Numa floresta onde eu possa plantar O que eu quiser E andar de pés no chão Eu quero morar Numa casinha feita a mão Numa floresta onde eu possa plantar O que eu quiser E andar de pés no chão E andar de pés no chão